Olha o filhote quero quero aqui, os pais dele estão lá em cima, bravo hein, barulhando aqui de todo tamanho, tem três filhotinhos aqui, estão na beira da encosta aqui, eu só não vou descer porque eu estou vendo que eles vão atacar, eles são bravos, está vendo os filhotinhos? Cadê o outro meu Deus, está aqui os dois agora, olha ele está lá na frente, o outro filhotinho